Como não? Como não? Você é um inimigo do seu corpo? Ok. Vem lá. Subito. Começamos. Eu vou entrar de gambia. Avanti. 30 voltios. 1. 1. 1. 1. 2. Escriva. 3. Atacca. 4. Avanti. Não me interessa. Vai. Visto. Sentir com a gana. Tudo com o naso, com o sguardo. Prima vai com o naso a sinistra, poi quando torni com o naso a destra. Naso a destra, depois quando torni com o naso a destra. Naso a sinistra. Ai capito. Tudo com o sguardo. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 7. 8. 12. 13. 14. 15. Não vai, não vai. E aí E aí? 4, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ok, lá dentro. e na?! Sul o lugar de frente O para a frente E o para a frente do e a frente Veja, vou terminar o ponto Agora vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá E com essa, devem controlar e girar o nosso o-o, direitamente, aqui, tornando. Aqui, após a espalda, tem, oh, bravo, aqui. Aqui. Lento, dorra. Vici uomo. Sempre pesando dai gassi. Vici, li vio a vedere, qui. Vieni, qui. Vieni. Qua? Ho, vieni anche i conti. Agora... Estira bem os ginocos. Os ginocos vão para o ombro. O ombro. Prova de não tocar os estivinhos, o ombro. E aí